Música Sou servidora da saúde e exijo que o governo cumpra a sua palavra. Onde foi parar o dinheiro da nossa previdência? Aonde foi parar o Paraná da propaganda? Não vamos aceitar calados. Vamos bagrecer. Vamos para a rua. Vamos falar com a população. 29 de abril não acabou. Quem quer avançar tem que lutar. Diante de todos os ataques por parte do governo, nós do Sim de Saúde convidamos a todos os servidores da saúde a participar da Assembleia no dia 9 de julho, sábado próximo, em Ponta Grossa. Venha, vamos debater, vamos pensar o que vem aí pela frente e vamos definir nossas ações para defender os nossos direitos. Essa é a nossa resposta, governador. Graças!